Para comemorar 30 anos de um longo percurso na música, Tony Carreira assinala esta data com o lançamento do livro O Homem Que Sou. E claro que o Palco Record não ia perder a oportunidade de estar presente. Tony, 30 anos de carreira merecia um livro à altura? Acho que sim, acho que sim. 30 anos não passa a ser despercebido, não é? 30 anos tão vividos, com tantos dias, com tanto concerto, tanta viagem, tantos quilómetros, tantos países, 30 anos são 30 anos. E acabou por ser difícil para si compilar tantas histórias num só livro, tantas memórias que tem para contar. Não é fácil, principalmente no início do livro, é como numa canção. A gente, então, vou direcionar isto para onde? Vou direcionar o livro em que sentido? Isto tem que ter um bocadinho de tudo. Tem que ter a minha parte pessoal, aquela que eu quero falar, aquela que é inevitável não falar. Na parte profissional, quero agradecer a certas pessoas, vou agradecer mais a esta, mais àquela, o que é que o meu coração me diz. E tenho que ter a verdade no livro, porque não faz sentido na minha cabeça escrever um livro que não seja verdade. E foi isso que eu fiz. Mas havia aqui assuntos que eram obrigatórios? Ah, assuntos que eram obrigatórios. Não faria sentido eu escrever um livro sem falar das plagias, por exemplo. Não fazia sentido. Então seria fugir à verdade, esquivá-la. E nisso não sou eu. E o nome do livro? Exatamente. E estes 30 anos passaram a correr? Uma rápida demais, foi. Foi. Rápida demais. Tony, nós sabemos aqui há pouco tempo que há uma novidade para breve. As temos à conversa com Zezé de Camargo e Luciano. É verdade que vão lançar um single? Estamos a falar sobre isso. Agora estamos aqui a ouvir canções, para que parte a parte a gente goste da canção. Adorei conhecê-los. São pessoas fantásticas. Tipos porreiros, tranquilos, para lá do sucesso que têm. Cantores extraordinários. Receberam com muita dignidade, com muito respeito, como hoje recebi a eles. Isso, artisticamente, melhor do que isso não há. E acabam por ter também carreiras parecidas. Sim, sim. E percursos parecidos. Temos história. Aliás, falámos sobre isso num jantar em que eu lhes dei a provar, pela primeira vez, um grande arroz de feijão. Eles estavam ansiosos por isso. Passaram 15 anos do vosso primeiro suposto jantar, certo? Que falhámos, que falhámos, que falhámos, que falhámos. O que tem que acontecer, um dia acontece. E podemos esperar muito mais de si. Sim, espero que sim. Já são muitos anos de amizade. É verdade. Eu já sou amiga do Tony há muito tempo. É uma pessoa que eu gosto muito e que tem marcado também a minha vida e a minha carreira. Foi uma pessoa que me deu sempre bons conselhos e neste dia tão especial eu não podia faltar. Tens assim alguma memória que guardes com carinho da tua relação com o Tony? Eu tenho muitas. Eu fui criando uma amizade com o Tony e nós às vezes encontramos, vamos almoçar, vamos beber café. E é bom quando cruzamos algumas ideias também. O Tony tem uma carreira enorme, mesmo nesta minha área, não é? Está há anos de luz à minha frente. E é muito interessante poder ouvir os conselhos que ele tem para me dar nesta área, também os desafios que nós temos que passar, também a forma como lidamos com as nossas vitórias. Para mim é uma pessoa que tem muito valor interior e que me tem surpreendido todos os dias. E é um livro que vai surpreender de certeza? Acredito que sim. Acredito que vai espelhar aquele lado que a maior parte das pessoas desconhece, porque só conhecem o lado do espetáculo, a maioria das pessoas. E muitas vezes essas histórias, essas vivências, retratam aquilo que nós somos. Somos pessoas normais que choramos e rimos, como toda a gente. Temos os nossos problemas, temos as nossas alegrias, como é óbvio. Muitas pessoas fazem, às vezes, juízes de valor errados por alguma coisa que ouviram ou que viram ou que dizem que foi assim ou que é assado. E depois, quando realmente tenho contacto com as pessoas, acontece-me a mim também, às vezes as pessoas dizem mas a ideia que eu tinha não era nada esta, pois erradamente as pessoas fazem isso. Acho que é um preconceito que nós não devíamos ter, que era fazer juízes de valor sem conhecer as pessoas. E acho que isso também vai ser fantástico para as pessoas conhecerem também o que é. E hoje a cantar não pode esquecer